A polícia de Itapecuru Mirim foi avisada que três elementos estariam passando na cidade, depois de fugirem do cerco policial em Vargem Grande, onde já tinham praticado vários crimes. Teve nisso então uma verdadeira perseguição pelas ruas de Itapecuru Mirim, que resultou na prisão de Luiz Fernando Freitas, 42 anos, Bismarck Souza da Silva e Paulo Roberto Oliveira, de 30 anos. Segundo informações, o trio que estava nesse Siena, de placas NWV 5322 de São Luiz, assaltaram uma loja de calçados e tomaram de assalto uma moto em Vargem Grande, e estavam voltando para São Luiz. Qual o teu nome, irmão? Me pegaram de refém aí, meu nome é... Vamos aqui, pegaram ele de refém? Vamos aqui subindo, tá aqui. Vamos ouvir aqui então as declarações. Esse é o trabalho da polícia, em Itapecuru Mirim. Tá aqui todos os três aqui. Vamos falar com esse aqui, qual o teu nome? Tenho minha família apresada, tenho dois filhos, eu sou de São Luiz, eu não tenho nada a ver não. Você tava dirigindo o carro? Eu tava, eu tava de refém. Tava como refém? Qual o teu nome? Fernando. Fernando, você mora em São Luiz? Eu é. Tu é taxista? Eu sou, eu sou defensor, sou taxista, defensor. Eu tava, eu peguei pra... Tá vindo de onde? De São Luiz, eu tava vindo de Vargem Grande. Não, peraí, você já foi primeiro em Vargem Grande? Fui. Foi praticado algum assalto na Vargem Grande? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aonde é que eles te fizeram de refém? Já no meio do caminho aqui. No meio do caminho aonde? Vindo de São Luiz pra cá. Vindo de São Luiz? E aí te levar direto pra Vargem Grande? Foi. Não tem nada a ver com a história? Não tem nada a ver com a história, eu tenho família, eu tenho dois filhos. Aí o Fernando, né? Aqui os outros dois aqui, né? Qual o teu nome? Qual o teu nome? E o Fernando, tem alguma coisa a ver com a história? Hein? Deixa eu ver esse aqui. Tá, não querem falar, mas sabe o que que acontece, João Batista? Deixa eu ver aqui. Sabe o que que acontece? Na hora que eles estão com uma arma, são bravos, eles humilham as pessoas, pai de família eles atiram e matam. Agora aqui ninguém fala não, ninguém diz nada. Todo mundo é pai de família, todo mundo é trabalho. Tu trabalha? Tu trabalha, irmão? Hein? Faz o que? Tem passagem pela polícia? Olha aí, condenado, já segundo a polícia, 32 anos de prisão, tá aqui esse outro aqui. Vocês são de onde? Hein? Qual o teu nome? Então tá aqui, ó. Isso aqui, segundo informações da polícia, condenado a 32 anos de prisão, latrocínio. É o cara que mata pra roubar a vítima, né? Então tá aqui. Todos os dois aqui, ainda olham assim com a cara feia pra afrontar a gente, né? Pra você ver como é que é a ideia. Em poder dos elementos, a polícia conseguiu apreender dois celulares, um chip, mil trezentos e dezoito reais, um revólver calibre 38 com seis munições. O sargento Nogueira fala como aconteceu a prisão. Nós recebemos uma denúncia do pessoal de Vargem Grande, que três elementos teriam furtado uma moto, tinham tomado uma moto de assalto lá e tinham se dirigido em direção a Itapecuru. Mas de imediato a gente foi acionado e uniu a equipe pra afetuar a prisão dos mesmos. A polícia fez uma revista no carro em busca de drogas e armas, porém nada foi encontrado. Os três foram encaminhados para a delegacia regional. Os três foram encaminhados para a delegacia regional.